Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a tia Fabi aqui de novo pra contar mais uma história da EBD. Hoje a lição da EBD tá muito legal também. É o estudo 8, A Bondade de Boaz. Vocês são bondosos? Hum, quero só ver, hein? Bom, a gente vai conhecer a história de Ruth e Boaz, certo? Entender que a bondade é uma atitude que agrada a Deus e sentir alegria por ajudar o próximo. É muito bom a gente ser bondoso. A gente pode ajudar em casa, a gente pode ajudar na escola. Tudo bem que agora a gente ainda não tá indo pra escola, né? A gente pode ajudar na igreja, a gente pode ajudar um vizinho, né? A gente pode ajudar de todas as formas, tá? Em casa, pode ajudar o papai e a mamãe numa louça, pode colocar os pratos na mesa, tirar os pratos da mesa, dobrar as cobertas, não é? Dobrar uma roupa pra mamãe, tá ajudando e a gente é muita bondade, né? Quando vocês fazem isso, a gente gosta muito. Na escola, ajudar um amiguinho num trabalho, ajudar um amiguinho a estudar, né? Agora, nesse momento que a gente tá fora da escola, mas a gente pode ajudar a fazer uma lição, né? Mesmo que seja aí pelos vídeos, como a gente tá fazendo aqui. Ajudar na igreja, ajudar um vizinho que tá com uma sacola pesada. Enfim, tem várias formas de fazer a bondade, né? Quem tá doente, ir lá, levar um chá, levar uma sopa, né? Então, a gente vai ver tudo isso. Então, vamos orar primeiro e depois a gente vai pra historinha. Vamos lá? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos mais uma vez aqui, Pai. Pedimos agora que o Senhor venha nos abençoar em mais uma semana que está se iniciando e mais uma lição da EBD. Toma conta, Senhor, de todos nós, que nós possamos, Senhor, ajudar o nosso próximo, as pessoas que precisam de ajuda, que o Senhor possa tá tocando em nossos corações, Senhor. Obrigada pela vida da Júlia, obrigado pela vida da Mel e da Duda, obrigado, Senhor, pela vida da Alice, obrigado, Senhor, pela vida da Tia Vilma, Obrigada, Senhor, pela minha vida, que o Senhor possa tá nos abençoando em mais uma semana, abençoando, Senhor, os irmãos da igreja, a cada criança, Senhor, que está representando os seus familiares. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos e pedimos perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, vamos lá? Ó, estudo oito, a bondade de Boaz, né? Deus se agrada muito quando a gente ajuda o próximo. Boaz era um homem muito rico e bondoso. Ele tratava bem todos à sua volta, seus empregados, seus amigos, seus parentes. Boaz tinha uma grande plantação de trigo. Um dia ele viu uma linda moça trabalhando em sua plantação. Boaz quis saber quem era aquela moça. Então, ele descobriu que o nome da moça era Ruth e que ela havia ficado viúva muito cedo. Descobriu também que a moça morava com a sua sogra Noemi e que Ruth deixou a sua terra para acompanhar Noemi e cuidar dela. Boaz permitiu que Ruth colhesse espigas na sua plantação. Ele fez mais. Ordenou aos seus outros empregados que deixassem cair algumas espigas para que Ruth pudesse colher após eles. Boaz demonstrou com isso que se preocupava com Ruth e Noemi e ele gostava de ajudar as pessoas. É muito bom quando a gente ajuda alguém. A tia Fabi gosta de ajudar as pessoas e a gente ensina isso também aqui para os nossos. É muito bom ajudar, é muito bom colaborar e Deus se agrada com isso. E essa historinha aqui, aonde está? A tia Fabi sempre fala isso. Está na Bíblia e é com base em Ruth. No livro de Ruth, capítulos 1 e 2. A tia Fabi vai mostrar aqui, a Bíblia. Aqui, Ruth. Olha o nome aqui, Ruth. Capítulo 1, bem grandão aqui. 1 e 2. E 2 aqui é bem extenso. Pede aí para o papai, para a mamãe, dá uma lida aqui para vocês. Está vendo? Vem até aqui, está vendo? Então, pede aí para o papai, para a mamãe, está lendo para vocês. Ruth, capítulo 1 e capítulo 2. Está bom? E essa história não é de mentirinha. Essa história aconteceu. Vamos ler o versículo? Sede bondosos e tem de compaixão uns para com os outros. Efésios 4, 32. Mais uma vez, sede bondosos e tem de compaixão uns para com os outros. Efésios 4, 32. E aí, vou lançar um desafio para vocês. Lá no grupo que a tia colocar a lição, eu quero que vocês me contem uma bondade. Pode ser por escrito, ou pode ser vocês falando, ou então, se algum de vocês me vê na igreja, né? Porque a gente está voltando, menos as aulas ainda a gente está fazendo por aqui. Mas aí, eu quero saber. Vocês já ajudaram? Vocês já fizeram alguma bondade? Né? É muito bom. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Primeiro exercício, está vendo? Essa daqui, ó, é a... Como é que é o nome? A? Put! Olha aqui. Então, a gente vai enfeitar a cena abaixo, colando retalhos de tecidos e palha de trigo. Não precisa fazer assim. Se vocês não tiverem a palha, se não tiver tecido, pode enfeitar com cola, com canetinha, com lápis de cor. Deixa muito bonito a nossa lição. E aqui, vocês vão completar o que está faltando aqui nas frases com essas palavrinhas aqui. Tá bom? Quero ver. Ah, e a tia Fabi tem um recado pra vocês. Assim que voltar as aulas, a gente voltou à igreja, né? Aos cultos. Mas ainda é EBD, a gente tá fazendo por aqui. Mas assim que voltar as aulas, a tia Fabi não esqueceu dos nossos prêmios, viu? Porque eu sei que vocês estão aí fazendo lição, eu sei que vocês estão compartilhando, estão mostrando lá. E é isso mesmo, continuem assim firmes, tá bom? Ó, um beijo, um coração e um abraço da tia Fabi e até a próxima. Tchau, tchau!